Fala galera, chegamos agora há pouco em Mandalay e já começamos bem o dia Nos presentearam com 3 diárias grátis no Victoria Palace, acho que é o hotel mais bacana da cidade Viveu o quarto A luz Estou um pouco acostumada com esses luxos Olha só, fazia tempo que a gente não ficava em um quarto desse tipo A última vez foi quando? Nunca Tem uma vista bonitinha aqui É que a cidade não é das vistas, mas é bem bacana Ah, eles trouxeram um negócio pra gente Galabá Vamos ver então o que a gente ganhou Olha Olha o uva, quanto tempo que a gente não comia uva Verdade Essa fruta aqui, não me lembro o nome dela, mas chama fruta da rainha Em alguns lugares do Brasil, o quilo é vendido por uns 500 reais É muito boa, uma das melhores frutas que a gente já comeu Isso aqui, o quilo é Acho que é romã Eu vi bastante, eles vendem suco, na verdade eu vejo que na Tailândia vendem suco de romã Uma maçã gigante Laranja e tangerina De xirica Bom dia Bom dia Hoje a gente vai passear aqui por Mandalay E sem capacete Que capacete é artigo de luxo Chegando aqui na primeira parada Que é fora da cidade Que é um monastério A gente não sabe bem o que tem aí Só ouvimos falar que é pra visitar Na verdade aqui, pelo que nos contaram É um monastério que Daqui a uns 15 minutos vai chegar um monte de monge pra comer em fila Mas a gente não entendeu bem da onde eles vêm Como eles vêm Vamos ver se a gente consegue achar E aqui Perto tem essa ponte que tem mais de um quilômetro Que é a maior ponte de palafita do mundo A mais longa E pra quem não quiser andar Eles oferecem passeio de barco Na faixa dos 5 mil barcos Por 20 minutos Pelo que nós entendemos Esse é o horário que os monjas vêm comer Agora vai dar das meia da manhã E aí eles vêm com Com o negocinho deles na mão E o pessoal aqui Mais pra frente Oferece comida pra eles Lá dentro é o restaurante Não sei se dá pra ver Mas por exemplo Nesse aqui Tem um pratinho de arroz E um monte de pratos Na mesa junto Porque eu imagino que são verduras Parece bem boa a comida Agora a gente estava a caminho de Inma Uma outra cidade que já foi capital do império da Birmania E no caminho Viu umas ruínas Não tão marcada no mapa Nem no guia nada Mas são bem interessantes Felizmente não sabemos Qual a história disso Mas é a vantagem de alugar a moto Você pode ir parando onde quiser Os capacetes estavam debaixo do banco da moto Agora sim Estamos num dos destinos famosos de Inma Que é esse monastério Que ele é todo branco e dourado É bem bonito E aqui o pessoal Lá na frente Oferece tour de charrete Para quem quiser conhecer Para quem veio de transporte público Vamos subir agora aqui Para ver como é lá em cima E do lado do monastério Tem umas ruínas É o monastério Tá ali Aquele branco E aqui tem essas ruínas Tá até rolando um casamento aqui Um negócio profissa A gente acabou de tomar um susto Porque a memória da GoPro Deu pau Por sorte A gente tinha uma outra câmera Veia aqui Que a gente anda com ela Para ver as horas E pegar o chip dela Aqui em Inma É cheio de ruína Por todo canto Ruína A pagoda Lembra um pouco Até bagão Numa escala menor Mas Queimando o pé Bom Lembra Bagão Numa escala menor Mas a gente até Acho que gostou mais daqui Que são mais interessantes Os lugares E aqui é o monastério Um dos destinos Para entrar aqui Entra com o ticket combinado De mandalai Esse aqui é o maior Ou um dos maiores monastérios Que é todo feito de madeira Do chão As paredes O teto Esse aqui é bem diferente Né amor? Uhum Tinha até morcego voando Ai corre Meu Deus chinelo Esse de ficar tirando o chinelo Para entrar nos lugares É foda Hora de passar a tanaca Para se proteger do sol Ele vem assim Posquinha Aí a gente joga Um pouco de água E tira um teco E mistura Aí ele fica Uma massinha Aí a gente pega A massinha Segura aqui amor Desce daqui Ai Ai E eu passo Para proteger do sol Queimou? Não Se quiser a gente Passa um tanaca Na perna Para proteger O pessoal daqui Vem a gente passando Todo mundo sorri Porque ficam felizes Que vem que a gente Está fazendo a coisa certa Uhum Bonito Chegamos agora em outra cidade Que é de Sagaing Ela é impressionante Porque tem muito Muito templo Monastério Pagoda A gente subiu Num cerro Agora Para ver se consegue Ver tudo Toda a cidade Tem uma pagoda Tem uma pagoda Dourada Aqui em cima Bem bonita Repara no detalhinho Que tem coração Olhem quantos templos Pagodas e afins Tem na cidade A senhora A senhora que fala Disqueira para a gente Entrar Falou para ir até o final Procurar um brasileiro No Brasil Brasil? É Brasil Austrália Ah Deve ser uma família Será? Sim A Ana deve ser brasileira O Mike Austráliano Esse templo aqui Também é no alto da colina A vista daqui Também é bem bonita Bem bonita Isso aí é o projeto De uma Do que? Sei lá Uma pagoda Uma pagoda E aí hoje É considerada A maior pilha de tijolo Do mundo Só que a gente Não vai entrar Porque tem que pagar Cinco mil Para entrar A gente achou Que estava incluído No ticket Mas Não está Aí a gente achou Muito caro Cinco mil Para ver isso aí De fora Que já valeu E a nossa última parada Do dia É essa bola dourada Isso aí É gigante Esse negócio Filmando aqui Não dá para dar noção Mas é muito grande Bom então Foi isso galera Esse é o rolê Pelos arredores De Mandalay A gente tinha a intenção De ver tudo Mandalay E esses arredores Mas é muita coisa Não deu Ficou só Só a portinha de baixo Só as cidadinhas perto Então A gente gostou bastante Surpreendeu Acho que gostamos Mais daqui Do que de Bagano É E Mais barato Tem o vale Que vale Para Para vários lugares E aqui ainda é legal Porque ainda tem As pessoas Daqui Gente O povo aqui É bem simpático Aqui foi a primeira cidade Que os monges sorriram Para a gente Né amor Porque a gente passava E cumprimentava eles Eles não cumprimentavam Que eles sorriam Brincaram Conversaram Perguntaram de onde a gente era Aqui é legal E amanhã tem mais Falou Até amanhã Mais difícil Eu comer assim Não sei por que Que a gente chique Faz isso